Pra sua felicidade, hoje tem giro mobile Mas dá ruim é pra mim Porque pra piorar, dá um trabalhão de editar Oh, 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 deixa o like agora que isso ameniza Oh, 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 senão vou te tacar fogo com gasolina Cara, você sabe o trabalho que dá fazer uma paródia no começo de todo o vídeo? Fala, galera, aqui é o Deus Oliveira e sim, cara Como vocês já viram no início do vídeo, como já viram no início do vídeo Hoje é dia de giro mobile É, cara, e se você é novo aqui no canal e não sabe o que é giro mobile Giro mobile é o nosso quadro de notícias, cara Onde eu trago download de novos jogos que saíram tanto pra Android e também pra iOS E se você não sabe, nós também temos o nosso aplicativo que se chama giro mobile E lá você recebe a notícia antes de eu trazer esse vídeo pra vocês Se eu trazer algum jogo que tá atrasado aqui, cara, já saiu no giro mobile há uns 3 dias Então se você tem um aparelho com Android, cara, é bom você baixar o aplicativo do giro mobile Vou deixar pra vocês o download na descrição Opa, e antes que eu me esqueça, a nossa tag pra vocês completarem hoje é PES mobile é, cara Eu quero que vocês completem aí pra me saber o que vocês acham do PES Mas então, meu, já deixou o seu like? Já se inscreveu? Tenho que deixar o like, senão você vai até bafou com gasolina aí, velho Zueiro, não vou fazer isso não Mas deixa o seu like aí, apoia o vídeo, se inscreve no canal, clica o botãozinho vermelho É de graça Mas então agora que você já deixou o seu like, já se inscreveu? Então vou parar de enrolação e vou pro nosso vídeo Agora começando o giro mobile de maneira top Vamos começar falando de um jogo que já saiu há alguns dias Mas eu avisei no aplicativo do giro mobile Estamos falando de Tony Hawk's Skate Jam, cara Se você não conhece o jogo, é um jogo oficial de Tony Hawk's Que acabou de chegar pra Android O jogo já havia chegado pra iOS há algum tempo aí E agora também chegou de forma oficial na Play Store, cara E esse jogo é muito bom Tem muita coisa pra você poder fazer no universo de Tony Hawk's O mais legal de tudo é que o jogo é gratuito, cara O jogo é muito bom Apesar que as versões de consoles eram melhores e tinha gráficos melhores Mas o jogo não deixa de ser bom, cara É muito interessante pra você que gosta de jogos aí de Tony Hawk's Esse vale a pena demais vocês baixarem E agora você pode baixar diretamente na Play Store, filhão Um outro jogo também que já chegou há alguns dias E já havia chegado pra Android Mas tinha sido removido da Play Store E agora está de volta É Hero Missão, cara E se você não conhece esse jogo É um jogo aí que parece um pouco com Overwatch O jogo é muito bom Tem gráfico interessante E eu acho que esse jogo, cara É o que é mais próximo mesmo Da versão aí mobile de Overwatch Lembrando que não é um Overwatch oficial Talvez você entrou no canal aqui agora E não sabe que esse jogo é uma cópia Mas é muito interessante Tem missões pra você poder fazer Como Overwatch mesmo E você jogar também com seus amigos E esse jogo tinha até um modo Bell Royale, cara Que tinha como você jogar aí Descer de paraquedas, aviá Você era uma asa, né? Era bem diferente mesmo Bell Royale mais futurista mesmo E agora ele está de volta na Play Store E parece que dessa vez Veio pra ficar Se você não tinha jogado antes E queria jogar um jogo aí competitivo, cara Esse vale a pena demais Hero Missão tá de novo Pra vocês baixarem na Play Store Continuando nosso vídeo Agora a gente vai falar de coisa boa E é, meu Semana passada eu tinha trazido pra vocês A gameplay do Hulk A gente Várias pessoas ficaram reclamando Que tava com muito bug E agora saiu uma nova atualização E essa atualização Além de trazer melhorias aí Que faz o jogo ficar mais top E mais fluido aí Em aparelhos que não estava compatível E agora também não tá dando erro de servidor Ele agora tá vindo com um novo mapa, cara Agora tem três mapas Pra gente poder jogar Tem aquele mapa lá Meio que deserto Parecendo um pouco Com o Uncharted Tem o primeiro que a gente jogava Que era na neve E agora também tem um mapa Parecido com a cidade E o jogo tá ficando cada vez mais incrível A atualização já saiu ontem E vocês já podem baixar Se eu vou falar novamente É um novo jogo de tiro aí Que chegou pra Android, cara Com uma pegada totalmente diferente Tem como você fazer parkour no jogo É bem interessante E é um jogo bem competitivo mesmo Então agora vocês podem baixar A nova atualização Se você não tinha jogado Porque tava travando Que tava dando bug no seu celular Pode baixar essa atualização Que provavelmente agora o jogo Vai rodar top no seu celular Agora saindo da nossa área de ações A gente vai entrar na nossa área de esporte Mas um esporte bem diferenciado É um jogo que eu sinceramente Nunca tinha visto no Android Talvez até tinha aí Mas eu não lembro É um jogo de Rocking, meu Sim, galera Rocking All Star É um novo jogo Que chegou tanto pra Android E pra iOS Que é um jogo de Rocking Como o próprio nome já diz, né, meu Mas eu nunca tinha visto O jogo desse esporte no celular E agora acabou de chegar Se você não conhece esse esporte Acho que provavelmente Você já viu Em filmes é um esporte muito jogado Esses países de fora aí, né, cara Que tem neve O jogo normalmente é jogado Em uma quadra de gelo Tem um taco Você vai tentando fazer o gol Aí no seu adversário E o jogo tá bem interessante, cara A pegada tá bem boa E os gráficos também Tá bem interessante Eu, sinceramente Como eu já falei com vocês Eu nunca tinha visto O jogo de Rocking no celular E agora tem, cara Se você queria jogar Como aqueles caras Os Estados Unidos no filme Agora você pode jogar Um jogo de Rocking Na palma de sua mão E o download Tá pra vocês também Na descrição Agora eu já pergunto pra vocês Vocês conhecem um jogo de console Que se chamava Metro 2033? Eu acredito que vocês já ouviram falar Mas calma Não saiu uma versão oficial não Mas um jogo inspirado Parece que uma empresa aí Fez um novo jogo parecido E o jogo se chama Metro 2077, cara E tem a mesma pegada também Do jogo de consoles Claro que não com a mesma jogabilidade E nem com a mesma parte gráfica Mas a pegada é a mesma Onde vai vindo vários inimigos aí Monstros pra você poder ir matando, cara E se passa dentro de um Metro Que dá mais medo ainda Tem vários vagões Pra você poder entrar E os bichos vão vindo aí De vagões E também de túneis, cara É bem interessante Esse jogo tem um modo aí Multiplay E também um modo Singleplay Então tem como você jogar aí Como se fosse um modo Campanha Claro que não com uma história E tem como você jogar também Com seus amigos No modo Multiplay Claro que não é uma versão Oficial aí do Metro, né, cara Mas se você queria jogar um jogo Que parece que é inspirado Esse vocês podem baixar Eu vou deixar o download Pra vocês na descrição Continuando na área de jogos Feitos por fãs Deixa eu perguntar por vocês Vocês lembram do PT, cara Que era aquela versão Do Silent Hills Que saiu para consoles E também para PC Que foi cancelada Eu falei com vocês Que um fã Tava fazendo uma versão Mobile para Android, cara E depois saiu Uma nova versão E eu não trouxe pra vocês E agora vocês podem baixar E essa versão, cara Tá bem melhor Com o gráfico melhorado E com a jogabilidade também Bem mais top E é incrível, né, cara A gente tem uma versão Do PT Que era aí Uma cópia para consoles Que não foi pra frente Do Silent Hills Agora a gente tem Essa cópia pra celular Se você gosta de jogo De terror aí Então você pode baixar Esse PT Que é muito top E lembrando que é feito Por fã, beleza? Agora a nossa penúltima notícia Do tiro mobile Mas calma Aqui vai ter parte bônus Se tiver jogo Que eu não falei com vocês Aqui vou deixar na parte bônus E sempre é jogo top, beleza? Mas então não sai do vídeo ainda Nós vamos falar de uma cópia De The Last of Us, cara Um inscrito me falou Dessa cópia Na verdade eu nunca Tinha visto falar, cara Nem tinha visto falar Que tinha cópia E agora que eu vi aqui Tem uma cópia De The Last of Us Feito por fã Aí pra Android, cara Tem como você jogar Com o Joel Aí no começo E também dar os tiros Em alguns personagens aí Eu achei bem interessante Porque eu nunca tinha visto Isso aí Talvez vocês já até ouviram falar Porque não é uma cópia nova Essa cópia saiu em 2018 Mas se você não sabia Como eu, cara Eu vou deixar pra vocês O download E você pode dar uma jogada aí Claro que isso aí É meio zoadinho Porque é feito por fã Não é versão oficial Mas, cara The Last of Us mobile Cara, tá saindo jogo De tudo quanta coisa aí Tem Resident Evil Que eu trouxe pra vocês Cuphead E agora a gente tem também The Last of Us E o download Eu vou deixar pra vocês Na descrição Agora pra terminar nosso vídeo Eu vou falar pra vocês De uma notícia Que pra mim É uma das melhores notícias Da semana, cara Vocês viram que recentemente Saiu um novo jogo da EA Que se chama Apex, cara É um novo jogo de ação aí Muito competitivo Que tá chegando pra poder competir Com o Fortnite Mas o melhor de tudo Vocês não sabem, cara Esse jogo provavelmente Vai receber uma versão mobile É, cara É, cara O CEO da EA Falou que tem planos De trazer o Apex Também para celular E o melhor de tudo Vocês não sabem Com cross-plataforma, cara O que seria isso? Você poderia jogar No mobile No celular Com as pessoas Que jogam em PC E videogames, cara Assim como também tem No Fortnite Esse jogo Tá simplesmente incrível Com apenas algumas horas Que ele foi liberado Ele já tinha mais De 2 milhões De jogadores E o melhor de tudo Que você não sabe Sobre esse jogo É que ele é Free to play É um jogo gratuito Como o Fortnite Então pensa A gente vai ter um jogo top Com a mecânica top Com a jogabilidade top E também O jogo é simplesmente Incrível Para mobile Cara, a gente tem Muita chance mesmo Desse jogo vir pra mobile Porque foi o próprio CEO da EA Que falou que eles pensam Em uma versão mobile E com o sucesso Do Fortnite E também do PUBG No celular, cara Provavelmente a EA Não vai pisar na bola E vai querer trazer Isso aí Para o celular, cara Então, provavelmente A gente vai ter Uma versão do Apex No celular Ainda nem foi confirmado Mas eu já estou doido Para poder chegar Uma versão desse jogo Para mobile E aí, cara Você gostou da notícia? Então não sai desse vídeo Sem deixar o seu like Sem se inscrever Aliás, nem sai do vídeo Porque tem a parte boa Que eu vou deixar para vocês Com mais jogos Para download também Quando eu acabar aqui, belezinha Mas então já vou me despedindo De vocês Esse foi o nosso vídeo, meu Se você gostou Deixa o like demais Se inscreve No meu nome é o seu Oliveira Eu ficando por aqui Até a próxima Grande abraço Eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí